Eu corro todos os dias, ou melhor, quase todos os dias. A corrida se tornou minha meditação, assim como o parkour. Meu momento de contemplação, reflexão e também percepção do presente. Também me faz sentir melhor a meritocracia. Treinou, levou. Corro nesse lugar também, me faz lembrar minha família. Costumávamos frequentar esse exato local quando eu era criança. Na grande maioria das vezes, eu saio antes mesmo do nascer do sol, só pra ver e liberar o horizonte. É tão lindo isso daqui, né? Não sei o que a gente consegue ver. Lá com o pela manhã. Good morning! Seja bem-vindos a mais um vídeo. É estranho porque ao longo da vida a gente para de correr. Sendo que na infância, o que a gente mais fazia era brincar de correr. Sem rumo e sem um porquê. Na era dos primitivos, nós corríamos por instinto ou sobrevivência. E hoje, pessoas correm ou caminham por decadência. Eu estava me perguntando por que 95% dos jovens não correm. Acredito que seja pela falta de exemplo a ser seguido. Agora são seis e meia, já estou atrasado um pouquinho pra poder fazer minha corrida. E eu tive que lutar contra a cama. Espero ser pra você o que alguns farão pra mim. Um ponto de inspiração. Um start. Desde que comecei a compartilhar minhas corridas, outras pessoas começaram a correr também. E isso é incrível. Independente de como seja o tempo ou de como está a vida, levante-se e faça o que você puder. Não tem nada te esperando lá fora além de você mesmo. E acredite, esse é o melhor motivo que você poderia ter. Não tem nada te esperando lá fora além de você mesmo. Não tem nada te esperando lá fora.